Pegada de vaqueiro Sei que já é tarde, rodei as tardes, mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, sou pa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, sou pa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar, meus companheiros Chama no piseiro, tamo junto em misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, sou pa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, sou pa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora, banda amassar, bora amassar, meus companheiros Mega entretenimento Lá, 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 lá É a pegada do vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Tchau, tchau